E aí pessoal, tranquilo? Você tá no canal, sou o Nerd, aqui quem fala o Gabriel. No vídeo de hoje eu vou começar uma nova série, Zelda Ocarina of Time, 100%, todos os itens, todas as missões, todas as quests, irmão. Chegou a hora do Zelda, boladão de amor. Então vamos lá, né cara? Pra mim esse é o melhor de todos os tempos, né? Um, dois, melhor de todos os tempos. Pra ser honesto, só foi superado, pra mim, pelo The Witcher 3, que foi outro jogo que eu joguei aqui, porra. Pra mim é o melhor, tá lá em cima, boladão de amor. Mas até eu jogar o The Witcher 3, esse aqui pra mim era o melhor de todos os tempos. Cara, sensacional, não tenho o que falar desse jogo. Ninguém tem, né irmão? Ninguém tem o que falar de Zelda Ocarina of Time, não é mesmo? Então vou trazer aqui esse 100%, beleza? Primeiro Zelda que eu trago 100% aqui no canal vai ser esse aqui, né? Tô até devendo, com todo respeito. E eu preferi trazer ele em detonado, porque acho que com uma qualidade melhor aqui, um jogo que tem muita busca, muita pesquisa, todo mundo joga, tá ligado? Então vamos que vamos. Basicamente aqui chegou a vez do Link receber uma fada, né? Quando os Coquires, né, recebem, chegam a determinada idade, eles são sempre crianças, não é mesmo? Quando chegam a determinada idade, eles recebem uma fada da grande árvore, Deku, Deku, se você preferir. Pra mim é Deku, irmão. Boladão de amor. Só que o Link, ele tem alguns pesadelos, né? Ele tem alguns pesadelos que é o que tá demonstrando aí, nesse momento, inclusive. E ele não entende o porquê. Mas com o tempo o jogo vai explicando e tudo mais, a gente vai entendendo aqui o que acontece. Esse é o vilão, Ganondorf. Pra quem não sabe, a maioria sabe, né, irmão? Mas pra quem não sabe, Ganondorf é o vilão. E esse é um jogo que, tipo assim, enquanto vai contando a história, eu vou dizendo um pouquinho o que eu passei com esse jogo. Quando eu era garoto, eu detestava esse jogo, irmão. Pra mim, porra, não sabia o que tinha que fazer, pra onde tinha que ir, era tudo em inglês. Tá ligado? Então, assim, quando eu fui ficando adulto, eu fui jogando, dando outra chance pra ele, aí eu vi que o jogo realmente é muito diferenciado. E eu não joguei o de Super Nintendo, né? Então, o primeiro contato que eu tive com Zelda, com a franquia Zelda, foi com esse Ocarina of Time que eu jogava no Nintendo 64, inclusive. Então, basicamente, o que acontece aqui é isso. A árvore nomeia essa fada aqui, que é a Nave, pra guiar o Link nos próximos passos dele, né? A árvore já sabia que o Link seria o herói de Hyrule, né? E tudo mais. E essa fada é que guiaria os passos dele até que ele se tornasse esse herói. A árvore já sabia que ia morrer, né? Ela tava com uma maldição, com uma doença. Ela já sabia que ela ia morrer, graças ao Ganon Dwarf, não é mesmo? E aí, ele chama o Link pra tentar salvar ele, né? Dessa maldição aí, e resgatar a primeira pedra do jogo, né? Que é a Pedra Esmeralda, se não me engano. Agora, tem que lembrar o nome, irmão. Mas, se não me engano, é isso. Então, detalhes. Os Kokiris são crianças eternamente, não crescem. E quando eles chegam numa determinada, eles recebem essa fada aí, beleza? Primeiro ato do jogo aqui, né? Nessa floresta Kokiri. Cara, o jogo é um mundo aberto. Porra, ele é embaçadíssimo de exploração. Tem muita coisa pra explorar. Mas, os episódios vão durar em torno ali de 40, 50 minutos, beleza? Por ser um jogo mais longo. Várias partes aqui que a gente vai ter que fazer pra completar o 100%. Mas, a gente vai, irmão. Daquele jeito. Então, aqui. Deixa nos comentários já o que você... Qual que é a sua experiência com esse jogo. Se você fez o 100%. Se você... Pô, conhecendo não conhece, né? Mas, se você zerou, enfim... Tudo certo. Se pra você também é um dos melhores de todos os tempos. Deixa a sua opinião aí, irmão. Nossa primeira missão aqui é o seguinte. É pegar o escudo e pegar a espada, né? Quando eu já tiver ido pra um determinado lugar. Já tiver mostrado o caminho. Eu vou dar cortes pra ficar mais dinâmico, beleza? Mas, as quests principais eu vou evitar de dar cortes pro pessoal ver tudo, né? Ver direitinho o que tem que fazer. Beleza, tranquilão. Ele é um action RPG. Então, assim... É o estilo de jogo de RPG que eu mais gosto, né? Se é que é um RPG que não tem só aquele bagulho de turno e tudo mais. Aquela parada amassante. Aqui não. Aqui você tem... Recoleta elementos. Você tem lutas, combates, entendeu? Então, é... Ele é bem mais dinâmico. Você não precisa falar com ela. Mas, eu vou falar. Aqui, em boa parte, é tutorial, beleza? Então, ela tá me dando os parabéns porque eu recebi uma fara e tal. Tá dizendo que tá feliz por mim e tudo mais. Agora, eu sou um verdadeiro Kokiri. Tá dizendo que a grande árvore quer me ver. Ela me convocou e quer me ver. E é uma grande honra falar com a grande árvore e tudo mais. Nominado. Pra eu pegar o escudo, eu preciso de 40 rupees. Rupe é a moeda do jogo. Você encontra aqui no meio da grama. Quebrando pedra. Roladão de amor, tá ligado? Explorando o mapa. E eu tenho que pegar também a espada, né? A espada fica aqui. O botão A é um botão de ação, né? Então, quando eu chegar perto de um determinado item, ele aparece ali. Aquele círculo azul em cima, que é o botão A do Nintendo 64. Ele aparece com uma ação pra eu executar. Aqui, ó. Rupe azul vale 5. Toda vez que a Neve me chamar, eu tenho que apertar o C button pra cima. E ela vai me dizer o que eu tenho que fazer. Porra, isso ajuda muito, cara. Pra quem não tinha detonado na época, isso aqui facilitava muito. Ela tá dizendo que eu tenho que ver a árvore... Deku. Eu vou falar Deku, irmão. Tô nem aí. E outro Rupe azul pra cá, ó. O bagulho é Deku, irmão. Tá ligado? E aqui tem o... O baú que vai me dar a espada, né? Espada Kokiri. Primeira espada importante do jogo. Porra, irmão. Eu fico doido. Como é que nenhum Kokiri sabia que a espada tava aqui, brother? Tesouro escondido. Porra, molezinha de achar. E eu preciso agora de 40 Rupees pra eu comprar o escudo, né? Antes de eu comprar o escudo, deixa eu... Jogar aqui, né? A espada, equipar. A espada, beleza. Tá equipado. Já salva já, né, irmão? O item importante nós temos que salvar daquele jeito. Com a espada, eu posso, né? Com o B eu ataco, quebro o mato, quebro um monte de coisa, né? Ataco, quebro o placa. Fico perigoso. Tá, mas aqui é maneira, né? Aqui tem uma mecânica legal também, que eles incluíram nesse jogo. É a mecânica do C... Do botão Z, né? O Z-Target. Que é o seguinte. É pressionando Z, a fada, ela foca em algum objeto, né? Ou no inimigo, enfim. Verde é o objeto, né? Inimigo, ela vai focar em amarelo. Eles fizeram isso, por quê? Porque os inimigos, às vezes, eles se afastavam do Link. E aí ficava, a luta ficava meio... Meio... Chata, né? Tipo assim, o inimigo afastava muito e tal. Você tinha que ir atrás dele. Aí eles criaram esse Z-Target. Eu dei os dois mortais pra trás, ó. Segurando o Z. Tem movimento aqui, ó. Olhando sempre pra frente e apertando pra trás. Ah, ele dá um mortal. Eu fiz isso porque vale Rupi, tá? Fazendo dois, naquele ponto ali você ganha o Rupi azul. Atrás aqui tem mais um que vale cinco. Beleza. E se não me engano, dentro dessa... Dessa casa aqui tem dois Rupis que valem cinco também, né? Esse aqui. Rupi azul. E mais um aqui. Como eu tenho que juntar quarenta, né, irmão? Aqui acho que tem um verde, não é? É. Verde vale um. Pobretão. No... No... No outro baú ali tinha um coração, né? Acho que eu vou botar o life completo. Pulando aqui você também consegue um Rupi azul, ó. Beleza. Quarenta e um. Já vamos comprar o escudo aqui, já era. E aí eles vão me explicando, né? Ela tá me explicando agora exatamente o que eu falei sobre o Z-Target, né? O botão Z. Não me engano, irmão. Brother, eu quero, exijo. Você me ver desse escudo que vale quarenta Rupis. Tá ligado? Beleza. Peguei o escudo... O escudo Deku. Já era. Ele tá me ensinando aqui com R e eu defendo. Não quero comprar mais nada. A galera vai zoar esse escudo Deku aí, mas... Pô, mas eu acostumei falando assim e não tem jeito. Ali atrás tem mais o Rupi azul também, se você estiver precisando. Beleza. Aqui... Esse Zé Goiaba aqui, ele me impede de passar se eu não tiver o escudo e o... Se eu não tiver o escudo e a espada equipados, né? Como eu tenho agora, ele vai deixar eu passar. O cara é humido. Você quer ver... Se você quiser ver a grande árvore, você precisa ter um escudo e uma espada equipados. Aí ele fica surpreso porque eu estou com um escudo e uma espada equipados. Essa é a espada Kukiri? Ele é meio... Fiz diálogos que não importaram muito, eu vou cortar. Ele é meio... Como é que se diz, cara? Invejoso. O nome dele é medo, ele é meio invejoso. Aqui tem alguns inimigos e aqui tem uma parada importante, ó. Quando eu foco no inimigo, a neve fica amarela e ela me dá muitas vezes o ponto fraco dele, ó. Por exemplo, ele se chama Deku Babá e ela fala o ponto fraco. Dendo que se eu encostar nele, eu posso me machucar. Esse bicho aqui é importante porque ele me dá o galho. Esse galho... É... Vareta, sei lá qual que é o nome dessa merda aqui. Esse galho, ele é importante para eu... Para alguns puzzles do jogo, né? Por exemplo, eu consigo colocar fogo em tosses e tal. Eu tenho alguns puzzles que são muito importantes. Beleza. Essa é a neve falando com ele. O link não fala no jogo, tá? O link não fala nada. E essa é a primeira dungeon do jogo, né? Tá dizendo que você retornou o link. Seja bem-vindo. Ouça cuidadosamente. Ouça isso cuidadosamente. Eu, a grande árvore. Tá, tá dizendo que... Ela tá com alguns pesadelos e tudo mais. Um grande servo... Um grande servo do mal ganhou forças. E tá tudo sendo jogado dentro da escuridão, tá ligado? Até para você testar a sua coragem. Eu estou amaldiçoado. Eu preciso que você quebre a maldição com o seu... Cara, eu me esqueci agora do que é wisdom. Mas não sei o que é coragem, né? Eu esqueci o que é wisdom. Acho que é sabedoria. Wisdom acho que é sabedoria. Enfim. Ela tá perguntando se eu sou... Se eu tenho coragem suficiente para esse tipo de tarefa. Irmão, eu não vou colocar não porque eu não sei o que acontece. Eu vou dizer sim. Vai que dá game over, não é mesmo? Então entre bravo Link e você também, Naive. Naive é fada. Você precisa guiar Link. E Link, quando o Naive falar, aperte o sebuto para cima para escutar suas palavras de sabedoria. É, wisdom é sabedoria. Ou conselhos. Alguma porra assim. O que é sabedoria? Beleza. Primeira dungeon é essa aqui. Dentro da grande árvore. Quando eu falei que o detonado é 100%, eu vou pegar todas as hot pieces, tá? E todas as escutulas douradas também. São quests secundárias do jogo. Mas o que eu vou fazer? Seguinte. Eu quero... Com R eu defendo, né? Ó. É melhor defender assim do que sem o target que ele defende só de uma maneira... Sem direção, né? Que ele defende com direção. Eu quero pegar agora a noise. Ó. Dois hits, você pega a noise. Essa noise aqui, quando você acerta o inimigo, ele fica paralisado. Olha, Nick. Você pode ver... É... Em primeira pessoa, apertando o C botão pra cima, né? Tomei-lhe uma mastigada. Tá maneiro. Cara, essa dungeon, ela é bem curta. É... Mas ela vai dar pra gente boa parte do contexto do jogo. Aqui já tem um mapa, ó. Tá falando pra eu tomar cuidado porque tem... Não, tá falando que eu posso escalar essa parede. Isso aqui, ó. Que tem que ser meio que musgo, eu posso escalar. Todo baú grande tem... Tem um item importante, né? Baú pequeno, geralmente, é a chave ou itens menores. Toda dungeon tem bússola. Tem bússola, um item importante. E... Mapa, né? Eu acabei de pegar o mapa. Você pode abrir a porta apertando o A. Beleza. Preste atenção no ícone de ação, né? Naquele... No ícone azul no topo da tela. Que é aquele botão... Que, na verdade, é o botão azul do... O botão A do Nintendo 64. Se quiser a goiaba aqui... Ó, apeteu o botão errado. Se quiser a goiaba aqui, é só mirar nele aqui, ó. E devolver a nós. E aí ele vai se render. Quando você pular de um... De um cliff... Cliff é... Tem asco. Pressione pra frente que você... Vai rolar no chão e vai evitar você de se machucar muito. Eu não posso garantir que se for... Um... Um... Penhasca de verdade isso vai funcionar. Assim, se a altura for alta... É muito grande, né? A altura falta é foda, né? É o que eu ia falar, mas é embaçado. Beleza. Travessei ele aqui. Boladão. Aqui eu vou conseguir o... O primeiro grande item do... Do jogo, né? Da dungeon. Que é... Um shilling. Pô, esse aqui é muito útil, cara. Com todo respeito. Eu posso equipar, né? Os c-buttons... Esquerda, direita e baixo... São itens que eu posso equipar pra usar rápido. Mó tempão explicando, irmão. Tá, deixa eu equipar logo aqui. Vou equipar o galho. E vou equipar também o... Essa bosta aqui. Isso ajuda muito, cara. Você... Você botar a neve, né? Onde ela tem que... Onde ela te mostra as coisas, né? Porque você não precisa ficar mirando em primeira pessoa. Você pode só usar o item que ele... Vai na mira certa. Beleza. Temos o stilingue. Temos o galho. Aqui, ó. Por exemplo, ó. Eu não preciso mirar em primeira pessoa. Só bota o zetargent nesse bicho escroto. Ó. Lá em cima tem mais um, ó. Ó. Já era. E, cara, não escale... Sem matar esses bichos. Porque eles são terror, irmão. Eles te seguem a merda. Essas caveiras. Voltou a bússola, né? Posso ter esse aqui. Beleza. Tranquilão. Bolado onde a boa já era. Ali a gente vai conseguir a bússola. Pisa no botão. Tranquilão. Primeiro. Vamos pra cá. Beleza. A gente pega a bússola. Depois a gente pega uma escultura dourada que tem na outra abertura ali. São 100 esculturas douradas, tá? Então, assim... É uma tarefa bem árdua pegar as 100. E conforme você vai pegando, vai te dando... Tem um local mais lá pra frente que você consegue recompensas. Então, assim... Essas recompensas, cara, poucas são importantes, né? Pra liberar a saída. Show! E agora a gente vai pegar a primeira escultura dourada. Aqui, se não me engano, tem três que dá pra pegar agora. Cuidado ali com aquela... Cuidado com aquela caveira ali. Toda vez que eu ouvi esse barulho, você faz essa coisa rastejando. É porque tem uma escultura perto. Então, matar ela, eu consigo esse... Esse... Brazão aqui de escultura dourada. Vai recuperar. Beleza. Cuidado com esse maluco. Dá um de Brayson. Pô lá no de amor. Já era. Vem pra cá. Agora a gente vai descer. É o seguinte... Fica esperto desse maluco, ó. Com o botão A, B, você só bate, né? Com o A, você dá um golpe mais forte. Tem um nome. Esse ataca aqui que eu esqueci o nome. É... Mas ele dá um pulo embrasado com a espadada como? Insana. Aqui eu tenho que cair e me jogar lá na teia, cara. Aqui, ó. Pra afundar. Cara, eu era dono de errar isso quando era moleque. Sem sacanagem. Aqui, ó. Tem mais uma. O engraçado... É que a Neve não mira nela, né? Então tem que ser em primeira pessoa. Só depois que ela se... Que ela vira um emblema, né? Aí sim. Aí ela fica verde em cima da parada. Mas fora isso... Fora isso, não. Beleza. A segunda aqui. Tem mais uma ali, ó. Vou matar ela. Beleza. E essa aqui é só pulando, né? Beleza. GG. Vamos pisar aqui. Ativou ali a tocha. Por isso que eu falei desse galho, ó. Toda hora você tem que... O jogo inteiro, praticamente, você tem que ficar fazendo isso aqui, ó. Pegando fogo e levando pra algum lugar, ó. Pra queimar, por exemplo, essa outra teia aqui e liberar passagem. Tô. Calma aí. Atirar, beleza. Vamos ver o que ele vai falar. Por favor, me desculpe, mestre. Eu nunca farei isso de novo. Se você me poupar, eu vou dizer algo legal. Vou te contar algo legal. Você nunca vai derrotar os meus irmãos. Mais à frente... Tem que você saiba o código. A ordem do código. A ordem é 231. Isso aqui é importante pra gente lá na frente. Você acha que eu sou um traidor? Imagina. Imagina, irmão. Tranquilo. Essa dungeon é bem curta. A gente já tá praticamente no final dela, cara. Tá me ensinando como mergulhar, né? A gente só mergulha por 3 segundos aqui. Mas a gente tem alguns upgrades pro nosso nado. O macete aqui é isso aqui, ó. Vem no canto. Mergulha. Toca no botão. Vai abaixar o nível da água. Aí a gente tem que voltar. E atravessar, né? Tem que esperar a plataforma. Espero que dê tempo. Deu tranquilo, beleza. Vou botar esse otário aqui. Dei mole, dei mole. Vou acertar uma dessas só, porque esse aqui são dois hits. Mas se eu der esse golpe embrasado, é um hit só. É, esse aqui são as nozes, as sementes, né? Que a gente usa pra... Decucides. Seeds é semente. As pedrinhas do Stiling. E assim, o jogo, ele te explica tudo, cara. Mas quando a gente era garoto, irmão... A gente, porra, não queria saber de ler essas paradas, tá ligado? Então, tipo assim... Eu ficava muito perdido. Mas ela explica tudo. Ela falou que agora que eu tenho que empurrar o bloco, entendeu? Como na época não vinha traduzido, né? Porra, a gente ficava na merda. Show. É bem tranquilo. É só eu... Colocar fogo aqui nas tochas. Isso é um puzzle que vai acontecer muito, cara. Toda hora tem que colocar fogo nas tochas. Opa. Calma. Deixa, deixa. Deixa ele virar. Toma. Ali, ó. Onde tem aquela teia ali na esquerda... É ali, né? Deixa eu ver. É, aqui... Aqui é um lugar que eu vou ter que voltar depois, né? Não adianta. Tem que ter a bomba. Um detalhe... Uma dica legal também. É, você coloca fogo no galho. Se você deixar... É... O galho pega fogo. Se você levar um... O galho pega fogo e você perde o galho. Se, ao invés de eu esperar o galho pegar fogo... Eu apertar o B, que é o da espada... Eu não perco o galho. Beleza? A dica é boa. E é o seguinte. Já empurra o bloco aqui, irmão. Pra não ter caô. Dá toda essa volta pra empurrar esse bloco. Mas tu não pode esquecer de empurrar ele, não. Se tu cair aqui sem empurrar esse bloco lá embaixo... Dá ruim. Porque aí você... Você vai ter que dar a volta de novo. Porque aqui o esquema é o seguinte. Eu tenho que botar fogo nessa... Nessa teia aqui. Só que aquela tocha ali, ó. Ela é muito alta. Não alcança com o galho. Então eu vou ter que pegar o fogo... Lá de baixo. Subir nesse bloco. Ó. Pega o fogo aqui. Boladão. Sobe nesse bloco aqui. Dá um rolamento e deixa cair. Beleza. E aqui é onde eu tenho que usar aquele código 231, né? Eu tenho que derrotar eles na sequência certa. Tem que tomar porrada, né? De preferência. Ó. Porra, cara. Essa por essa eu não esperava. Ó. Dois. Acredito que esse seja o três. Solta, solta. Boa. E esse aqui que sobrou é um. Show. Como você sabe o nosso segredo? Isso é irritante. É... É tão... A non é... É... Tipo uma coisa chata. É... Revelar o segredo. Tem que revelar o segredo da Rainha Goma para você. Ah. Tá. Tá dizendo que eu tenho que atacar o olho dela, né? Basicamente é isso. Quando ela tiver stunnage é... Tonta. É... Ela vai ter um momento que ela vai ficar zarulha e eu tenho que meter a porrada. Opa. O inglês não é lá essas coisas, né, irmão? Mas dá pra entender. No... No Chico Xavier, nós vai. A Rainha Goma é o vilão desse... Dessa dungeon aqui. Cara, ela é muito fácil. E geralmente assim... Geralmente não. Em Zelda, sempre... Você tem que usar o item que você pegou na dungeon para derrotar o chefão dela. Ou seja... O estilingue aqui é o que vai valer, né? Ah... Se não me engano eu tenho que olhar em primeira pessoa aqui para eu ver ela, né? Olha ela ali, ó. Aqui. Então assim... É o estilingue no olho. Vai ter um momento ali que eu vou ter que acertar o estilingue nela. Ó, agora, ó. Se não me engano. Calma. Ó. E agora, ó. Porrada nela, ó. Quando ela tiver colho verde, ó. Só ficar batendo. Calma. Se ela olhar para mim de novo. Para o olho ficar vermelho. Boa. Mas assim, assim. Sempre ataca com esse golpe que pula, cara. É, eu derrotei. Muito fácil. Bem tranquilo. Se não me engano, dá para derrotar ela até na primeira pernada que você fica batendo. Só que eu demorei um pouquinho, provavelmente. Essa era a maldição da árvore. Toda vez que eu derroto o inimigo, Né? De dungeon. Eu ganho um hot container. O hot container, ele aumenta automaticamente. Eu ganho um coração, né? Muita gente confunde com o hot piece. Ele é maior. A parte vermelha dele é maior. O hot piece, a cada quatro, eu ganho um coração a mais, né? Um HP a mais. O hot container, não. Peguei um, já ganho um coração a mais. GG, é malandro. Vem pro pai. Muito bem, Link. Bom trabalho, né? Bem feito. Bem feito. Não vai adiantar, né? Ela vai pro saco do mesmo jeito. Você realmente demonstrou sua coragem. Eu sabia que você era hábil para carregar... Para carregar, não. Para cumprir os meus desejos, né? Eu tenho mais para te falar. Você quer ouvir? Irmão, eu tenho uma ligeira impressão. Tá, ele tá dizendo que um homem do deserto... Colocou essa maldição nele. Então, é o Ganondorf. Engraçado que o jeito dessa árvore falar o inglês dela é um pouco mais embaçado para mim. Ó, agora, por exemplo, não entendi merda nenhuma. Mas eu acho que ele tá dizendo que ele... Que esse homem ruim... É... Não vai... Não tá medindo esforços para... Para procurar para esse Sacred Realm. Esse tipo... Ele disposta a ser uma linhagem, né? Aí, ele quer achar a Relíquia Divina, a Triforce, que contém a essência dos deuses. Aí, ele vai contar um pouco das histórias dos deuses, né? Antes dos tempos... Antes dos espíritos habitaram a terra... Deuses dourados... Três deuses dourados... Caíram em Hyrule, né? Hyrule. Três deuses dourados... 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 Com sua força e chama nos braços, cultivou a terra e criou a terra vermelha. Aconselho a representar o fogo. Com sua sabedoria acima da terra, deu um espírito de lei para o mundo. Criou o céu. E Farori, com sua alma rica, produziu todas as formas que habitaram, que cumpririam as leis, né? LOL, acho que é lei, cara. Tipo assim, criou a vida na Terra, né? As três grandes deusas, depois de concluir tudo, partiram para o paraíso. E deixaram um triângulo dourado, que representa as deusas na Terra. Porra, não consegui ler, foi muito rápido. Tá, e esse triângulo, ele habita em algum lugar sagrado, né? Que seria o Templo do Tempo. Basicamente é isso. Tá dizendo que esse... Eu não posso nunca deixar esse homem do deserto com armadura negra, né? É... Pegar a Triforce. Sendo que ele tem um coração muito ruim. Que ele é o responsável pela maldição que tá com ela, né? E tá dizendo que o fim dela está próximo por causa dessa maldição. Mesmo que os esforços, valiosos esforços que eu fiz para quebrar a maldição foram bem-sucedidos, eu estava condenado desde o início. Eu irei partir em breve, mas não fique em luto por mim. O que eu tinha parado de dizer... De importante eu já disse, já foi. Essa é a última esperança de Hyrule. Link, vá para o castelo de Hyrule. Hyrule. Encontre a princesa do destino. Leva essa pedra com você. Essa pedra... Que aquele homem quer muito... Foi o motivo pelo qual ele me amaldiçoou. É a pedra esmeralda, né? Eu tenho que pegar três delas nesse começo do jogo, tá? Essa aqui que é de Kokiri. A dos Horas. E a dos... Caraca, qual o nome dos caras? A do pessoal do Darulia lá, que eu esqueci. Goros. As do Goro. Essa é a Kokiri esmeralda. É a esmeralda kokiri, né? Naive, ajude Link. Não consegui entender esse final. Mas basicamente ela pediu a Naive para guiar a gente, né? E agora ela foi para o barro. Eu posso voltar e entrar nessa dungeon e tal. Mas aqui basicamente não tem mais nada que eu faça. O que eu possa fazer, né? Ela, a árvore se foi. E a gente agora praticamente vai passar grande parte do jogo em Hyrule. GG. Aí esse maluco aqui vai ficar bolado porque a árvore morreu. Mas é o que é, irmão. Não tem o que fazer. Só que ele também vai ficar bolado porque... Deu o destino da parada na mão da gente, né? Não tem mais o que eu fazer aqui na Floresta Kokiri, tá? Então eu vou atravessar e já vou para a Hyrule. Chegando lá, aí sim. Aí tem várias paradas para a gente fazer. Atravessar para o lado de cá. GG. E aquela primeira personagem que falou com a gente, a Sária, ela vai dar para a gente uma ocarina mágica, né? Essa vai ser uma personagem importante durante o jogo. Eu sabia que você deixaria a Floresta algum dia, Link. Porque você é diferente de mim e dos meus amigos. Mas está tudo bem, porque... Os amigos são para sempre. Seremos amigos para sempre, não é mesmo? Eu quero que você pegue essa ocarina. Por favor, tome conta dela. Essa ocarina mágica, né? Depois de um tempo a gente vai trocar ela pela ocarina do tempo. Mas... A gente vai aprender algumas músicas, né? Algumas canções que a gente vai usar com essa ocarina mágica no começo. Cara, várias situações a gente vai usar essa ocarina aqui. E... Eu lembro que quando era garoto eu não sabia o que fazer, irmão. Eu ficava aí, a parada parecia bem suspeita. Eu ficava perto dela e pegava ocarina. Aí habilitava a opção de você tocar. Significa que muitos... Muitos puzzles se resolvem até com a ocarina mesmo. Tocando canções. GG. Abandonamos a floresta. Vou lá no Jamoa. E aqui, cara, é onde praticamente começa o jogo mesmo, né? Campo de Hyrule. E aqui é o seguinte. É... Tem uma mecânica aqui de dia e noite, tá? Então se você demorar muito, fica de noite. Aparece alguns inimigos diferentes. E abre algumas passagens diferentes e tal. É... E tem também a mecânica de dia. Que é a parada que eu achava muito maneiro quando era moleque. Link, olha aqui em cima. Parece que o tempo finalmente chegou para você começar a sua aventura. Você precisa encontrar... Você vai encontrar muitas dificuldades. Esse é o seu destino. Não se sinta desencorajado em momentos difíceis. Vá em direção a esse caminho e você encontrará o castelo de Hyrule. Você conhecerá a princesa lá. Se você ficar perdido e não souber para onde ir, olhe para o mapa. Porra, pulei tudo. Picas, vambora. Aqui tem uma pegadinha, né? Você tem que colocar assim. É uma pegadinha. Ele sempre coloca, tipo assim. Você quer ouvir de novo? É a opção para ouvir... É sempre a opção que aparece primeiro é ruim para a gente, né? Quando se trata dele. Enfim, aqui agora eu tenho que ir para o castelo. Se eu demorar muito, fica de noite. Geralmente fica de noite, né? Aparece alguns urbis, mas não tem problema. Eu vou tentar andar rápido. Vou chegar no castelo antes de anoitecer. E aqui é aquele esquema. Vou chegar no castelo agora. Se eu precisar voltar para a floresta Kokiri, nos próximos episódios, eu já vou dar um pulo direto para lá, beleza? Porque, porra, já mostrei o caminho, o boladão, para a gente não ficar perdendo muito tempo no trajeto. Já está entardecendo. Eu preciso, irmão, chegar no castelo. Se ficar de noite, os portões do castelo fecham e eu não consigo entrar, né? Você tem que esperar amanhecer. Cheguei a tempo, beleza? E quando eu estou dentro de uma cidade, por exemplo, agora eu estou dentro desse local aqui, o... não passa o tempo, tá? Só passa o tempo se eu estiver em uma área fora de algum vilarejo, em áreas abertas. Tem vários loops aqui, é bom para você dar uma farmada, mas, cara, loop, porra, tem vários jeitos diferentes de você pegar mais rápido e, porra, praticamente você não precisa muito deles durante o jogo. Mas o que é importante aqui, ó, é nessa caixa que tem uma escutula dourada. Mata ela, boladão, nossa quarta escutula. Beleza. Esses vados também é muito bom para você pegar life, né? Se você estiver na merda. Fungo na alma. Mercado. Tem várias quests para a gente fazer aqui, mas a gente não vai fazer agora. Vamos passar para cá primeiro? Direção ao castelo. Aqui, por exemplo, é uma área aberta. Então aqui, a gente consegue, por ser uma área aberta, é, fica de noite ou de dia. Ei, Link, por esse, aqui em cima, por esse caminho. A princesa está dentro do castelo, bem à frente. Seja cuidadoso e não seja pego pelos guardas. Pô, pulei de novo, irmão. Quer ouvir de novo? Não. Mas beleza, vambora. Você é um garoto esperto. Boa sorte. Beleza, estamos de noite. Aqui, ó, nessa árvore. Tem mais uma escultula que caiu bem em cima de mim. Com mais um dano dela aqui, eu morria, tá? Vai se vai dropar coração aqui para nós? Nada. Tá. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Eu tenho que ser pego pelos guardas. Vamos subir, passar aqui, boladão. Tem que ser pego pelos guardas. Eu não sei se de dia aparece a Malon, né? A menina ali que vai me dar o cuco. É de noite, né? Aqui estamos de noite. Talvez ela apareça aqui. Apareceu. Falar com ela que ela vai me dar um cuco. O cuco é uma galinha. As roupas são diferentes. Você não era aqui, não é mesmo? Você é o garoto da Fala da Floresta. Meu nome é Malon. Meu pai pertence, né? Meu pai é do Rancho Lom Lom. O pai foi ao castelo e entregaram um pouco de leite, mas ele não voltou. Tá. Será que eu tenho que me lascar de novo para ela me dar um cuco? Eu acho que eu tenho que ou era para falar de novo, né? Ah, ele deve ter dormido em algum lugar do castelo. Coisas que os adultos fazem, né? Se você olhar por ele, se você estiver procurando por ele, eu vou dar isso para você. Ela vai me dar um ovo. E esse ovo vai virar um cuco. GG. Eu achei que eu tinha que ser pego de novo, né? Mas não. Eu ganhei um ovo esquisito. Irmão, eu acho que eu não preciso equipar um ovo para ele chocar, né? Mas eu vou equipar ele aqui, irmão. Só por... Só por desencargo de consciência. Vou ter que andar um pouco com ele agora que esse ovo vai chocar sozinho, misteriosamente. E ele vai virar uma galinha, né? Então, na verdade, ela não me dá uma galinha, ela me dá com o ovo. Eu tenho que ficar ligado lá ele com todo o respeito para não ser pego pelos guardas. Passa por aqui, ó. Só seguir esse caminho que eu estou fazendo. Já está amanhecendo. E aí, ó. Não segue o caminho. Já rachou, irmão. Já virou uma galinha. Sobe aqui, boladão. Passa por trás dos guardas. Se eu for pego, eu volto lá de onde eu estava, né? Vamos passar para cá. A gente vai achar o pai dela dormindo e a gente vai acordar ele. Sobe aqui, beleza? Vou cortar essa grama para ver se eu consigo alguns... alguns corações aqui, né? Nada, irmão. O lance aqui é o seguinte. Esse é o pai dela. Ele é baseado no Mario, né? Aquele bigode, a roupa do Mario e tal. É o easter egg do Mario. Beleza. Eu não consigo acordar ele sem esse cuco, tá? Sem essa galinha. Eu sou o Talon, do Rancho Lon Lon. E eu fui até o castelo para entregar um pouco de leite. Mas eu deitei um pouco aqui e acabei dormindo. Melon está procurando por mim? Eu tenho que pegar ela agora. Está dizendo que ele é meio ruimzão por ter deixado ela procurando por ele. Se eu vier aqui sem a galinha, eu não consigo tirar ele do caminho, beleza? Vamos acertar aqui a posição das caixas, com todo respeito. Calma aí, malandro. Tem que jogar as caixas ali no rio para eu conseguir pular e entrar por aquela passagem secreta que tem ali na frente. Vou. Sacar. GG. A outra também. A gente joga por cima, boladão. Calma, malandro. E tudo isso na alma. Está na merda. Porra, jogador. Beleza. Embrasadão. Vamos subir aqui. Dá para a gente pular ali agora. É o que a gente precisava entrar por esse caminho aqui, que é um caminho meio que secreto. Show. Estamos agora no jardim do castelo. Pessoal, então é isso. Vou ficando por aqui, beleza? O primeiro episódio termina aqui. Vou até dar um save aqui para não dar merda, né? Boladão de amor. No próximo episódio eu já começo daqui e a gente vai, né? Mais 40, 50 minutos aí até onde der, beleza? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, deixa o like. Na descrição tem o Instagram para você seguir lá, para trocar aquela ideia. Deixa nos comentários aí a sua opinião sobre esse jogo aqui, a sua experiência com ele. Beleza? E se inscreva-se, né, irmão? Porra, a mais importante de tudo é se inscreva-se. Nossa meta de 5 mil inscritos ainda está viva, com todo respeito, e vamos chegar lá. Tamo junto, um abraço, até a próxima. Valeu, é nóis!